Yeah, tem coisas na vida Yeah, tem coisas na vida Tem coisas na vida É necessário esperar para concretizar É necessário ter força de vontade para poder alcançar Tem coisas na vida Então sem me cansa o batalho, sou gladiador Não nasci para ser um perditor Se caio levanto, vejo quanto me esforço para fazer feliz Os que me rodeiam, mesmo assim tem muitos que odeiam Isso eu sei, já ultrapassei Até porque desisti, não faz parte de mim Sendo assim, se já cheguei até aqui É porque vou chegar muito longe, sei que Deus também olha por mim Amém, agradeço imenso Por cada vitória e esperança Até porque são as garinas mais fiéis que eu conheço Tem coisas na vida Yeah, tem coisas na vida Tem coisas na vida É necessário esperar para concretizar É necessário ter força de vontade para poder alcançar Tem coisas na vida Tem coisas na vida Tem coisas na vida Tem coisas na vida Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma